Não resolver problema de ninguém, que é uma das esferas ali do Ikigai. Muitas pessoas criativas tomam uma cerveja, tomam uma tacinha de vinho, pegam o guardanapo e anotam a ideia que vai revolucionar o mundo. O novo Uber, o novo Airbnb, a maior ideia do universo. Só que não necessariamente essa ideia super criativa, maravilhosa, que você não conta para ninguém, porque senão vão roubar a sua ideia. Porque necessariamente resolvem o problema real de um grupo de pessoas. Então, um erro muito grande é a galera começar confiando muito no seu próprio taco, na sua ideia incrível e esquecer de olhar para a pessoa mais importante de todas, que é a pessoa a qual você vai ajudar a resolver o problema. Então, você tem que conhecer profundamente essa pessoa, que a gente chama muito de avatar. O que é o avatar? O avatar é a representação, através de um perfil, uma pessoa real, do seu público. O público do seu negócio online, do público do seu nomi. De quem você vai ajudar a sair de um estado A, que é um estado de problemas, um estado de dor, um estado de dificuldades extremas, para você ajudar a sair desse estado e ir para o estado B, que é o estado de resultado esperado, dos desejos, dos sonhos. E essa ponte é a sua solução, é o seu negócio, é o seu método, é a sua mentoria, é o seu curso online, é o seu desafio, é o seu e-book, é o que for. Então, você precisa focar em apenas uma coisa no início, que é resolver o máximo de problemas. Empreendedores, a definição mais simples e assertiva que existe é um grande resolvedor de problemas. E quanto mais problemas você resolver, mais valor o seu negócio vai ter.